Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês a moeda de R$0,50 do ano 2018. Bom, ela é de aço inoxidável, Barão do Rio Branco. Essa também eu peguei, essa moeda também, levei sorte aí de conseguir essa moeda também essa semana. É uma moeda aí que tem que ter na coleção. R$0,50 2018. Eu não sei como que está aí para o Brasil afora, né, mas se as pessoas já conseguiu essa moeda aí, os colecionadores aí, os iniciantes também. Então comente aí no comentário aí, ó, né, se você já conseguiu a moeda aí. Não, eu não tenho ainda valor ainda de cunhagem, nem valor de comércio dela, porque os catálogos anovei em 2018, mas é até 2017. Como eles atualizam os catálogos de dois em dois anos, então é só 2019, né. Bom, todas as moedas, pessoal, tem o seu valor, né. As que tem mais valor são as moedas aí que cunhagem baixa. As que tem cunhagem baixa é mais difícil de se conseguir, então ela tem um preço melhor. Pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho, né, para que vocês não percam aí os vídeos que saem daqui do canal. O canal só está aí vídeos todos os dias, todos os dias, mostrando aí para vocês aí moedas, moedas réis, patacão, né, cédulas. E o canal está atualizando agora os valores aí das moedas e cédulas para 2018, né. Tem moedas aí que valorizou bem, né, então a gente está mostrando aí para vocês aí. Ok, pessoal? Então está aí uma moeda de 50 centavos, o ano é 2018, né. A tiragem baixa das 50 centavos, uma delas é a 2006, essa é muito difícil aí de conseguir essa moeda, essa aí é mais difícil. Ela tem que ter um valor legal aí de comércio. Ok, pessoal? Então está aí mais uma moeda de 50 centavos, o ano é 2018, né. Não se esqueça de deixar um like, né, isso ajuda muito o canal, compartilhe os vídeos, faça uma viagem aí no canal, o canal tem mais de 700 vídeos falando de cédulas e moedas, dando essas dicas aí para vocês aí. Obrigado e até os próximos vídeos.